Música Sou para dar início a nossa conversa com o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Penega. Por isso, avisamos que você que está do outro lado pode interagir enviando suas perguntas ou comentários através do nosso Facebook, www.facebook.com.br ou no nosso site www.stpmais.com. Agora sim, vamos começar a nossa conversa. Boa noite, Sr. Alberto Penega. Obrigada por ter aceito o convite da Andimedia. Boa noite. Nós, em nome da Comissão Eleitoral Nacional, temos a agradecer a Andimedia porque este convite que nós recebemos de bom grado vai de acordo com a nova dinâmica que esta Comissão tem tentado pôr em prática, que é comunicar mais, porque, no fundo, o trabalho da Comissão deve ser publicitada da melhor forma possível para que os cidadãos, sobretudo cidadãos eleitores, possam estar mais informados e não somente cidadãos eleitores, mas também o público em geral. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E, portanto, estamos cá para responder as vossas questões. Sr. Presidente, boa noite. Diga-nos, como é que decorreu o processo de recenseamento no país e na diáspora? O recenseamento no país, a verdade é que nós tivemos um recenseamento eleitoral que iniciou no mês de janeiro, com a inscrição no dia 31 de janeiro e terminamos as inscrições no dia 2 de abril. E posso lhe dizer que, e também na diáspora, começamos 5 de março e terminamos também no dia 2 de abril, posso lhe dizer que, de uma forma geral, nós ficamos muito surpreendidos, agradáveis, ficamos muito surpreendidos, de uma forma agradável, com os resultados. Sabe que nós tínhamos projetado um aumento de novos eleitores, cerca de 6%, tendo em conta que o índice conseguimos obter através da estatística e fizemos a média que podíamos ter, temos anualmente, uma média de 3% de novos eleitores. Mas a surpresa geral foi que, mesmo sendo pouco tempo do recenseamento, conseguimos ter um aumento de mais do que 9%. E o que se viveu a esse aumento? A Comissão Eleitoral tem alguma ideia? Nós acreditamos que isso tem muito a ver, para começar, com os vossos colegas da comunicação social. Nós tivemos muito apoio da comunicação social, tendo em conta que nós divulgamos muito as nossas atividades, interagimos muito também nas redes sociais e isso permitiu que os novos eleitores pudessem interagir também conosco. E assim, de uma forma geral, houve uma grande afluência aos nossos postos de recenseamento, que, como sabe, nós procuremos quase todas as localidades do país e também algumas localidades em alguns países onde a nossa diáspora vota, concretamente em Angola, Gabão, Guilherme Equatorial e Portugal. O senhor presidente falou há pouco da colaboração do entrosamento entre a comunicação social e a Comissão Eleitoral Nacional. Agora é mais visível o trabalho feito em conjunto pela Comissão Eleitoral Nacional e pela Comunicação Social. Há uma nova abordagem. A que se deve esta nova relação? Sabe, a Comissão Eleitoral como tal, nós fazemos um trabalho ligado ao público. E sendo uma instituição vocacionada para trabalhar com o público, portanto, ela terá que comunicar. E como comunicar sem a comunicação social? Não é possível. Portanto, nós elegemos como um dos nossos grandes parceiros a comunicação social. Por isso que, desde o início, nós dissemos e continuamos a dizer que as portas da Comissão Eleitoral estão abertas para a comunicação social. Em qualquer momento, poderão nos chamar, poderão nos solicitar que nós estamos abertos, que é este o nosso dever, que estamos lá para comunicar, estamos lá para fazer algo em nome do nosso país. Portanto, é o nosso dever. Quantos círculos eleitorais teremos e algum que seja considerado problemático, que mereça especial atenção da Comissão Eleitoral Nacional? Bom, tradicionalmente, em Santo Tomé, nós seguimos a divisão administrativa do país. Isso quer dizer que nós, em Santo Tomé, temos seis distritos, então temos seis círculos eleitorais. Mas a região autônoma do Príncipe, portanto, temos sete, no total, no país, sete círculos eleitorais. Na diáspora, temos quatro círculos, que é o círculo de Portugal, o círculo de Angola, de Gabão e de Guiné-Equatorial. Posso já lhes dizer que nós temos recebido muitas reivindicações e reclamações, posso até dizer compreensíveis dos nossos concidadãos, que residem nos países onde a Comissão Eleitoral não tem realizado ainda o recenseamento eleitoral, nem abriu ainda o círculo eleitoral. Concretamente, nós recebemos reivindicações de Cabo Verde, nossos cidadãos lá de Cabo Verde, nossos compatriotas que estão em Londres, que estão em Moçambique, em França, sempre manifestando a mesma preocupação. Mas acontece que nós temos respondido dizendo que não é a intenção da Comissão Eleitoral excluir ninguém. Porque, pelo contrário, a Comissão Eleitoral deve trabalhar para ver se podemos associarmos mais os cidadãos santomenses, portanto, não podemos excluir ninguém. Mas acontece que no nosso trabalho nós também temos que respeitar o estipulado pela nossa lei eleitoral. Segundo a nossa lei eleitoral, só poderemos abrir ciclos eleitorais onde existe uma embaixada de Santo Meio Príncipe. E acontece que esses países, onde acabei de citar, concretamente, é Londres, Cabo Verde, França e Moçambique, nós ainda não temos uma embaixada. Mas eu vou lhe dizer, pela análise que nós fizemos, nós também pensamos que a atual lei eleitoral, que data de 1990, já está um pouco retrógrada. Portanto, ela já carece de uma atualização, ou para dizer, não sei se é somente atualização, uma reformulação. Porque é verdade que, na altura, há 25 anos, ou há 26 anos, foi a realidade de então. É verdade que a lei eleitoral teve algumas pequenas alterações, mas muito pontuais, mas não responde à real necessidade, neste momento, do nosso universo eleitoral. É uma das questões que eu espero que o legislador, quando estiver a legislar nesta matéria, que tomará em consideração, porque já hoje em dia a imigração já não segue onde existe a embaixada. Talvez que há 25 anos atrás foi assim, mas hoje em dia, com a abertura do mundo, o cidadão está mais aberto a aventuras, independentemente da existência ou não de uma embaixada. Portanto, eu acho que também a nossa legislação já também deveria acompanhar esse facto que é uma realidade. Nós temos agora uma questão, duas, por assim dizer, do nosso internauta, o Leuter Viegas. A primeira questão prende-se com o aumento de número de eleitores em dois anos. Eu acho que o senhor presidente já respondeu aqui, não quer responder outra vez ao nosso internauta. Eu vou ler aqui para si. O que explica, em pouco menos de dois anos, o número de eleitores ter aumentado de 92.790 para cerca de 111.222 eleitores. A segunda também é porque a Comissão Eleitoral Nacional, neste caso, não pensou em criar uma aplicação móvel para anunciar os resultados eleituais. E ele ainda questiona, falta de meios? Portanto, eu vou responder à primeira questão do nosso internauta, Leuter. Relativamente à primeira questão do aumento do número de eleitores, eu gostaria que essa questão fosse muito bem clara, porque eu tenho escutado nesses últimos dias algumas informações, mesmo alguns dos outros colegas de comunicação social, que não estão a explicar essa questão como deve ser. Acontece o seguinte, que o recitamento eleitoral, a atualização do recitamento eleitoral é realizado sempre na véspera das eleições. Mas acontece que, para as eleições presidenciais, nós atualizamos não somente no país, mas também na diáspora. Portanto, o que é que acontece? Nós tínhamos 92.790 eleitores inscritos para a eleição de 12 de outubro de 2014. E então, nós fizemos atualização em Santo Mãe, que houve um aumento de 9.3%, e nesse momento, em Santo Mãe e Príncipe, temos 101.164 eleitores em Santo Mãe e Príncipe. Portanto, este aumento é de 92.000 para 101.164 eleitores. Agora, nós falamos de 111.222, é se adicionarmos com os eleitores que foram inscritos na diáspora. Posso lhe dizer que o último recitamento que fizemos na diáspora foi, claro, há cinco anos. Foi em 2011, e o número do eleitor era 8.598. Mas levamos cinco anos para atualizarmos o recitamento. Então, tivemos um aumento de 20%. E então, saímos de 8.000 em 2011 para, nesse momento, 10.058 eleitores. Portanto, se adicionarmos os 10.058 eleitores da diáspora, mais os 101.169 de Santo Mãe e Príncipe, aí é que vamos atingir o número de 111.222. Portanto, o aumento em Santo Mãe não foi de 92 para 111.000, mas sim 92 para 101.000. Ok? Esta é a primeira questão. Tá, tá bem. E a segunda questão é por que não se pensou em criar uma aplicação móvel para anunciar os resultados eleitorais? Faltam meios para tal? É uma boa questão, mas queria dizer que esta comissão, nós estamos a fazer muita inovação, mas não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Neste momento, nós estamos a trabalhar para que, à semelhança de muitos países, na noite eleitoral, os cibernautas poderão também obter os resultados da eleição, ou ciclo por ciclo, ou diretamente através do site da Comissão Eleitoral Nacional. Estamos a trabalhar nessa função. Portanto, nós queremos ver se, na noite, no dia 17, logo que a comissão começar a receber resultados das comissões eleitorais, distritais, regionales, na diáspora, nós automaticamente vamos também lançar o nosso site para os cibernautas terem também a oportunidade de acompanhar o resultado. E quem sabe, talvez, a próxima vez, também poderemos desenvolver uma aplicação móvel. É uma ideia que eu acho de louvar e poderemos trabalhar para isso. Já não para as eleições, porque já estamos na véspera, mas por que não no futuro? No futuro, sim. Ainda nessa sonda de resultados das eleições, nós sabemos que a votação começa no dia 17 de julho, às 7 da manhã, e encerra às 18 horas. E a que horas, mais ou menos, é que serão divulgados os primeiros resultados preliminares? Sim, mas antes eu acho que havia uma terceira pergunta do nosso cibernauta. Não, não, não. Era a falta de meios. Ah, a falta de meios. Ele perguntava se não tem meios suficientes para a criação. Sim, bom. O que é que vai acontecer? Nós, na noite 17, como é do hábito, nós vamos ter um centro de operações. Esse centro de operações vai estar em contato com as nossas sedes distritais, os seis distritos, na região autônoma do Príncipe, nossa sede regional, e as nossas quatro sedes da diáspora, que é nas nossas comissões eleitorais especiais de Portugal, de Angola, Cabão e Guiné-Equatorial. E, então, o que vai acontecer? Naquela mesma noite, nós vamos receber, uma vez terminada a votação, claro que terá que haver algum tempo para a contagem. Após a contagem, são afixados os editais e, então, as datas são enviadas para essas sedes. Logo que essas sedes receberem essas datas, ela vai comunicar à Comissão Eleitoral. Portanto, nós pensamos que antes de meia-noite já teremos o resultado, nós iremos comunicar, mas serão resultados provisórios, porque quem tem a competência para proclamar o resultado definitivo será a Assembleia de Apuramento Geral, que funciona junto ao Tribunal Constitucional. Nossos resultados serão ainda provisórios. Sr. Alberto Pereira, como é que estão planificados os trabalhos a nível nacional para as eleições do dia 17 de julho? A nossa planificação, normalmente, nós trabalhamos, como já lhe disse, com os nossos círculos existentes. Nós, para lhe dizer que nós já programamos para a próxima semana, para esta semana, vamos começar já, inclusive, com a formação dos formadores. Na próxima semana, vamos ter formação dos membros das Assembleias de Voto, mas vamos trabalhar em cada distrito. Haverá formação em cada distrito, haverá formação também na região autônoma do Príncipe e também na diáspora haverá formação. Mas, já assim, queria aproveitar a ocasião para esclarecer já os nossos, nesse caso, são... Sim, internautas. Internautas, precisamente. Internautas, precisamente. Internautas, como quiser usar. Para dizer que haverá a formação de membro de mesa, mas não é a comissão eleitoral que vai escolher as pessoas para fazerem parte de membro de mesa. Não. Como prevê a lei eleitoral, nós já enviamos correspondências a todas as candidaturas. As candidaturas que vão enviar as pessoas e nós, a comissão eleitoral, vamos dar formação a essas pessoas e vamos avaliar o nível. Aquelas que não conseguirem atingir o mínimo necessário, nós não teremos mais tempo para pedir substituição. Então, teremos que assumir a nossa responsabilidade, como prevê a lei eleitoral, chamar os eleitores das circunstâncias, aquele que conseguir apresentar o nível mínimo exigido e convidá-los para fazer parte da mesa de voto. Mas, inicialmente, quem indica os membros de mesa são as candidaturas. No dia das eleições, também, há sempre observadores internacionais que vêm observar se tudo está a decorrer de forma transparente, passiva e tudo isso. E a quem cabe a tarefa e quem tem a incumbência de fiscalizar se tudo está a decorrer na normalidade? É a comissão eleitoral nacional? Bom, acontece o seguinte. Aí são duas perguntas que fizeste ao mesmo tempo. a questão do observador internacional. Observadores internacionais, normalmente, são convidados. E quem faz... Existem vários tipos de observadores. E os observadores internacionais, de uma forma geral, são convidados pelo governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas nós também temos observadores de cortesia. São entidades que, normalmente, são convidados para participar, para observar o ato. E, dentro dessas entidades, a comissão eleitoral como tal, também tem feito convites para algumas entidades, muitas vezes são para as comissões homólogas e também algumas personalidades. Já, em primeira mão, posso dizer que nós fizemos o convite. Já temos a confirmar a vinda do presidente da Comissão Eleitoral de Moçambique. Vai estar cá conosco. Temos também já confirmado a presidente da Comissão Eleitoral de Cabo Verde. Temos também já confirmado o presidente da Comissão Eleitoral de Portugal. O Timor-Leste, inicialmente, o presidente deveria vir, mas não teve o impedimento no último momento. Mas vai enviar seis comissários, membros da Comissão. A Angola vai enviar dois comissários, dois membros da Comissão Eleitoral. E, portanto, nós teremos muitos observadores. Para dizer que observadores internacionais, porque eu próprio também sou observador de várias instituições internacionais, como a União Africana, a CPLP, o EISA, o mesmo, a SEAC. E, portanto, contrariamente à ideia que as pessoas tenham, os observadores internacionais, os observadores não são fiscais. Os observadores são pessoas que vêm para ajudar o país. Caso constatar alguma fraqueza ou algo que poderia ser melhorado, eles fazem simplesmente um relatório e entregam às autoridades do país para o país melhorar. Portanto, eles não são polícia de eleição. São pessoas que vêm nos ajudar, pelo contrário. Vêm observar. Precisamente observar. E eles só observam. Não podem intervir diretamente no processo. Se tiver algo para dizer, algo para fazer, terão que elaborar um relatório e entregar à Comissão Eleitoral Nacional. Mas, essa questão, relativamente à fiscalização do ato como tal, a lei eleitoral prevê os mandatários das candidaturas e os delegados das candidaturas. São essas pessoas que fiscalizam realmente o ato. Porque, em todas as mesas do voto, todos os candidatos deverão ter delegados. Claro, nós enviamos o convite para todos os candidatos para enviarem os delegados para todas as mesas de voto. Mas, segundo a lei eleitoral, o facto de não aparecer um ou outro fiscal, ou outro delegado, não é por isso que vamos imperar o processo. Portanto, mas eles estão lá para fiscalizar e, muitas vezes, quem sabe, até também para nos apoiar. Porque é corrente de vermos, no dia de eleição, os fiscais a nos ajudarem com as filas, a controlar a entrada das pessoas. E, portanto, é um trabalho em conjunto. Mas, na verdade, eles estão lá também para fiscalizar e para evitar que não haja algo não muito abonatório para o nosso processo. E a Comissão Eleitoral também, como tal, vai passando. Claro, nós temos os nossos membros nacionais, distritais, regionais, que também vai passando para ver se há algo para suplir. Sim, senhor presidente da Comissão Eleitoral Nacional, a Comissão tem em curso alguma medida que vá fazer face aos números de abstenções no país, de forma a minimizar o máximo possível as abstenções. Sabe, este é um grande problema, que, infelizmente, está a crescer de ano a ano. Essa questão, sabe, isso não acontece somente no nosso país. Eu acredito que, talvez, o eleitorado já está a perder um pouco de confiança com a política. Estão desacreditados, digamos assim. Com a política e os políticos. E isso é algo que deve ser resgatado. E, portanto, isso deverá ser um trabalho conjunto, não somente com a Comissão Eleitoral, mas também com as instituições democráticas do país. Porque, realmente, a abstenção tem aumentado muito de ano a ano. É algo que eu acho que nós deveríamos analisarmos isso de uma forma desapaixonada no país, para envolver mais pessoas. E o que a Comissão Eleitoral Nacional pode fazer neste sentido? Nós estamos a fazer a nossa parte. É através do trabalho, daquilo que nós chamamos de educação cívica. É fazer apelo para os eleitores para comparecerem no dia da eleição para votar. Portanto, isso nós fazemos, já iniciamos desde o dia 2, e vamos continuar com este apelo, que é aquilo que nós chamamos de educação cívica dos eleitores. Ainda neste apelo, o slogan deste ano para a eleição presidencial de 2016 é a consciência não se compra, você é o país, vote. É um slogan, digamos assim, para evitar combater o fenômeno banho? Sim, sabe que é verdade que não podemos esconder que este é um mal que já está a começar a padecer a nossa democracia. Eu desconfio que esta questão de banho iniciou como uma brincadeira, mas a verdade é que já começou a manchar mesmo a nossa democracia. É verdade que no último ato eleitoral realizado no país, concretamente a eleição legislativa de autarca de 2014, constatou-se que o famoso banho não foi muito determinante para o resultado das eleições. Mas isso quer dizer que nós temos esperança que com o tempo o eleitorado vai começar a consciencializar que não é pelo facto do João ou Pedro terem me dado algo em troca que eu vou vender o meu voto. Então, o nosso apelo é sobre tudo isso. Porque, independentemente daquilo que as pessoas nos oferecerem, no dia da eleição ele não vai estar lá para nos controlar. Portanto, nós vamos votar com a nossa consciência. E a nossa consciência é que vai definir o que será o nosso país. Porque se nós deixarmos de ser levados por... Já agora, quer deixar algum apelo à população e aos candidatos para encerrarmos a nossa entrevista? Sim, o que eu gostaria, já sim, aproveitar a ocasião para chamar a atenção, para começar a todos os nossos candidatos para continuar, estamos num momento de campanha, para continuar as suas campanhas, mas sempre levando a mensagem de paz, amor, a convivência e a fraternidade entre nós santonenses. Porque nós somos todos santonenses. Independentemente daquele ou este ou aquele estiver a defender uma candidatura ou outra candidatura, nós não vamos deixar de continuar a convivermos. Portanto, que haja paz, tranquilidade e que deixe as pessoas, sobretudo, levarem as suas mensagens para o eleitorado, de modo que o eleitor realmente esteja consciente no dia da eleição para votar dentro da sua consciência. Dentro da sua consciência. E aos eleitores, eu também e à população santonense em geral, eu faço mais uma vez o apelo para aparecerem no dia da eleição e de preferência para não esperar o último momento, porque para evitar a enchente da última hora. As urnas estarão abertas desde o processo de votação vai iniciar às sete horas da manhã. Portanto, durante todo o dia poderão votar, mesmo no primeiro período, e não esperar a última hora do segundo período. Portanto, que tudo cura bem e que deixem as pessoas fazerem as suas campanhas, que haja paz, haja tranquilidade, que essa campanha e essa eleição sejam mais uma festa, o convívio entre Santo Mestre e aquilo que nós sabemos muito bem fazer. Portanto, são as palavras que eu queria encerrar a essa entrevista, com essas palavras de paz e amor e convivência, fraternidade, entre todos os Santo Mestre. Paz e amor, convivência, é tudo o que nós queremos. Por isso, obrigada, Sr. Alberto Pereira, por ter aceito o convite da Andimedia e conversar um pouco conosco. Obrigado. Saiba que para amanhã, terça-feira, 5 de julho, o candidato Manuel Pinto da Costa realizará uma passeata em Cauê a partir das 11 horas da manhã. E também no dia 6 de julho, o candidato Manuel Pinto da Costa estará em Cauê também numa passeata. E amanhã, dia 5, também o candidato da ADI, Ivaristo de Carvalho, estará em Agostinho Neto a partir das 15 horas. E obrigada a todos os telespectadores que participaram enviando as suas questões. Saiba que a nossa agenda dos candidatos para o final de semana não se alargou mais porque não chegou à redação da Andim TV mais a agenda dos candidatos. É desta forma que nós terminamos o especial Eleições 2016. Até amanhã e muito obrigada.